Música Bora, 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 vamos lá, vamos lá Deus nos abençoe, rapaziada Hoje vai na chave Deus quiser Nós vamos atingir o nosso objetivo hoje De entrar nesse momento histórico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A de uma gava A de uma gava Ninguém chegou a ver em uma gava Tem sorte, existe trabalho Existe identidade Existe confiança, existe empenho Existe o dia a dia Vamos lá Música Boa tarde pra você que está ligado no Facebook da Chapecoense Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos Aeroporto de Cumbica Chapecoense de Japão Inicia o procedimento de embarque Para a cidade de Guizelim Onde amanhã Mandou na quarta-feira E o presidente Atlético Nacional pela primeira partida da presidência Com o Alessandro Começa a viagem mais potente A história do povo O importante é que a gente vai agora A gente cada ano vai O que a gente vai conseguir O que a gente vai Marcar a história do povo E a gente espera que O que a gente vai finalmente Na união do sul-americano Que a gente possa O que a gente vai conseguir O que a gente vai conseguir O que a gente vai conseguir